Oi meus amores, bem-vindos para mais um vídeo, eu sou a Adri Ferreira, seja muito bem-vindo nesse canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa delícia aqui, gente, olha isso é um alfajor caseiro que fica incrível, que é maravilhoso para vender dá muito lucro, gente, isso aqui dá muito lucro, você consegue ganhar muito dinheiro e ele é assim, páreo duro com os brigadeiros do doce que eu mais vendi na minha vida e que mais fez ao ganhar dinheiro, porque esse doce aqui realmente, gente, eu já vendi muito desde que eu tenho 16 anos também eu faço esses doces, eu vendo esses doces já vendi na escola, já vendi na rua, já vendi no trabalho, quando eu trabalhava registrada e vende demais, as pessoas amam, é um doce que vicia, então cuidado porque é perigoso, gente alto risco de se tornar viciado desse doce aqui então vamos lá aprender essa receita que é super fácil de fazer, não tem segredo nenhum ela é um pouquinho trabalhosa, mas é muito fácil, rende bastante isso daqui é só uma parte da minha receita, mas a receita inteira dá 48 alfajores então o lucro é muito bom, então vamos lá aprender como que faz isso daqui no final eu vou dar sugestão de preço para vocês também vou falar quanto que custou para fazer essa receita toda e claro, experimentar para mostrar para vocês como que ele é por dentro bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é a massa desse alfajor então a gente vai colocar numa bacia grande, lembrando que aqui eu estou fazendo uma receita que vai dar 48 alfajores, então é bastante coisa se você quiser fazer um pouco menos, é só fazer metade da receita então eu coloquei numa bacia grande, 500 gramas de margarina que é o pote todo da margarina, com uma xícara e meia de açúcar não vai muito açúcar nesse alfajor, gente, porque ele já é recheado de doce de leite já é coberto com chocolate, então a nossa massa não pode ser muito doce senão fica muito enjoativo então uma xícara e meia de açúcar e vou misturar bem com a espátula eu sempre aconselho você a fazer isso com uma espátula de silicone que é o melhor que tem, para misturar, para mexer doce então você vai misturar bem até virar uma pastinha, sabe, virar um creme e aí quando isso estiver bem misturadinho, você vai colocar 8 gemas é apenas a gema, a clara, você pode tirar e congelar e depois você faz alguma outra sobremesa com a clara, porque vai sobrar bastante se os seus ovos forem grandes, pode usar 6 gemas aqui eu coloquei 8, porque meu ovo era pequenininho e aí você vai misturar bem nessas gemas, nesse creme do açúcar com a manteiga e quando estiver bem misturadinho, você vai acrescentar 6 xícaras de farinha de trigo e 4 xícaras de amido de milho é bastante mesmo, gente, que a receita é grande então são 6 xícaras de farinha de trigo com 4 xícaras de amido de milho começa misturando com a espátula, dá só uma misturadinha ali uma misturada prévia, e aí depois você com uma luvinha sempre com a luva, vai misturar com as mãos não tem como mexer essa massa se não for com a mão então você vai misturar ali com a mão depois que você já tiver misturado um pouquinho acrescenta 2 colheres de sopa de fermento em pó nessa massa e aí termina de misturar vai mexendo bem, vai apertando ela para unir todos os ingredientes se você perceber que a massa está muito seca você pode colocar um pouquinho mais de margarina porque às vezes depende da consistência da farinha de trigo da marca da farinha de trigo, da marca da margarina às vezes pode alterar um pouco a textura aí da sua massa então se você ver que ela está muito seca esfarelando coloca mais um pouquinho de margarina se você ver que ela ainda está grudando muito na mão acrescenta mais um pouquinho de farinha de trigo mais um pouquinho de maisena vai colocando até dar o ponto o ponto dessa massa é esse que vocês estão vendo aí quando ela desgruda completamente das mãos ela não pode ficar seca, não pode ficar quebradiça mas ela não pode grudar nas mãos então quando ela começar a desgrudar completamente das mãos é o ponto certo e aí em seguida nós vamos abrir essa massa porque nós temos que cortar no formato do alfajor então você joga a farinha de trigo na mesa aqui a minha mesa é uma pedra de mármore então é perfeita para abrir essa massa mas se você não tiver uma pedra de mármore pode abrir em outro lugar, não tem problema então você joga a farinha de trigo abre essa massa ela não pode ficar muito fina, tá gente? é mais ou menos um meio centímetro de espessura que a gente precisa para essas bolachinhas do alfajor então você abre bem e aí você vai cortando aqui eu usei esse cortador vou colocar aqui na tela a medida dele mas se você não tiver um cortador você pode usar algum objeto aí com uma circunferência parecida que você tem às vezes até um copo mesmo você pode utilizar para fazer essas bolachas e aí você corta todos vai precisar abrir a massa várias vezes que é bastante massa então você vai abrir várias vezes vai tirando o que sobrar abre de novo tenta não colocar muita farinha quando você estiver abrindo põe realmente só o necessário um pouquinho embaixo e um pouquinho em cima para você abrir essa massa porque se você coloca muito farinha você vai ressecando essa massa e aí não vai ficar legal é só mesmo o suficiente para abrir e aí vocês vão colocar em forno pré-aquecido então já é bom você ter ligado o seu forno quando começar a fazer a massa forno pré-aquecido a 180 graus não precisa untar a forma porque isso já é uma bolacha manteigada então não precisa untar ela sai fácil depois você vai colocando nas formas de preferência uma forma mais baixa ela vai ficar no forno mais ou menos uns 30 minutos a primeira assim quando o forno ainda não estiver tão quente elas vão demorar um pouco mais para assar mas você tem que tomar cuidado porque se você vai fazer bastante bolacha como eu estou fazendo aqui quando você estiver nas últimas formas o seu forno já vai estar mais quente então toma cuidado fica de olho porque as últimas formas elas vão assar bem mais rápido às vezes você coloca no forno 20 minutinhos e já está pronta então é bom sempre observar vou mostrar aqui para vocês qual que é o ponto dessa bolacha como ela tem que ficar por cima ela tem que ficar branquinha não precisa ficar dourada morena por cima ela tem que ficar um douradinho por baixo da bolacha quando você vê que está esse douradinho por baixo da bolacha é o ponto certo mas o legal é que ela fique branquinha por cima para ela ficar mais fofinha mais assim derretendo na boca se você assa ela demais ela vai ficar muito seca e depois não vai ficar legal bom depois que já estiver tudo assado aqui no meu caso deram sete formas deu bastante bastante alfajor bastante bolacha então deram sete formas você vai tirar elas com muito cuidado de preferência com a mão vai pegando ela assim devagarzinho puxando para o lado porque se você for com uma espátula qual o risco de você quebrar essas bolachas então tenta tirar com a mão puxando ela para o lado assim que vai ser melhor eu acho que vai correr o risco de quebrar menos sempre acontece de quebrar gente eu por exemplo quando eu fui tirar eu quebrei três bolachas então é o que acontece então a gente já tem que colocar no custo do nosso alfajor aí essa perda que tem na hora que quebra as bolachas claro que não vai para o lixo a gente come fica uma delícia e aí depois que você tirou todas as bolachas é hora de rechear como que eu faço para rechear? eu aqui usei doce de leite que é o tradicional que para mim é o que fica melhor e como que eu faço esse doce de leite? você pode comprar pronto claro mas eu gosto de usar o leite condensado cozido então eu compro a latinha de leite condensado aqui eu usei o leite condensado também que na minha opinião é melhor que o moça para cozinhar eu gosto mais da textura dele e aí eu tiro o rótulo dele coloco na panela de pressão cubro com água e deixo cozinhando depois que pegar a pressão por 45 minutos depois de 45 minutos eu desligo o fogo e deixo a pressão sair sozinha só toma cuidado para não abrir a lata quente é muito perigoso você abrir essa lata quente precisa deixar esfriar para poder abrir senão ela vai explodir na sua cara e Deus me livre não faça uma coisa dessa então depois é só cozinhar as bolachinhas não coloca tanto recheio porque senão vai ficar ruim de você banhar depois mas também não coloca pouco tem que ser uma quantidade legal para que na hora que a pessoa morder sentir aquele doce de leite cremosinho gostoso vocês viram que esse doce de leite eu coloco ele puro não misturo com creme de leite como eu faço no copo da felicidade porque ele precisa ser uma textura mais densa para como eu falei não ficar ruim na hora de banhar ele também é um doce que ele precisa ter o doce de leite mais purinho mais firmezinho e aí depois que a gente rechear todas essas bolachas nós vamos banhar os nossos docinhos no chocolate porque aí é o que vai dar a finalização dele que vai ficar perfeito delicioso e maravilhoso olha só todos banhados umas 48 alfajor aqui já tirei alguns né que eles vão secando aí eu vou tirando para poder banhar os outros gente o chocolate rende muito viu esse chocolate da Harald depois vou passar para vocês o preço de custo total e a sugestão de venda e depois ó esse chocolate que fica aqui né que respingou eu raspo ele né depois que ele seca e aí eu coloco tudo de volta aqui dentro da minha bacia de chocolate para poder usar depois não jogo nada fora olha só gente agora eu já eu tirei eles desse papel manteiga né tirei todo o chocolate preto de baixo que tinha ficado respingado e agora eu estou finalizando com chocolate branco então como que eu faço eu derreto o chocolate coloco aqui na no saquinho mesmo saquinho que eu embalo eles corta a pontinha bem fininha e aí eu vou fazendo assim esse aqui que dá para ver melhor como eu estou filmando eu estou fazendo mais devagar mas normalmente eu faço ele bem rapidinho e aí vai ficando tudo finalizado assim com chocolate branco eu já mostro o resultado final olha só gente já estão todos prontos todos sequinhos já olha que bonito que ficou dá um toque especial esse risquinho branco por cima não é obrigatório né não é necessário fazer é só para dar um toque mas eu acho que faz toda a diferença e agora eu vou colocar eles no saquinho para poder pôr a etiquetinha para poder pôr a etiquetinha e finalizar a embalagem então agora eu peguei uma bolachinha aqui um alfajor para experimentar para vocês para ver como que fica por dentro porque fica gente delicioso olha só ele fica gordinho está vendo fica um tamanho bom ah vou falar o preço para vocês que eu indico vender essa receita ela saiu para mim 47 reais já com os 30% em cima né então preço de custo total 47 reais 47 reais sem a embalagem só os ingredientes com os 30% e aí cada alfajor sai para mim com a embalagem por 1,20 contando o saquinho e a etiquetinha já da embalagem então sai 1,20 cada um então a minha dica é para vocês venderem cada alfajor desse por 4 reais gente ele sai por 1,20 você vende por 4 reais consegue ter um lucro bom e dá para vender não venda menos que isso que você vai ganhar muito pouco a não ser que seja em quantidade para revender né que alguém venha pegar em bastante quantidade deixar no restaurante numa lanchonete ou alguém queira revender para você você pode passar por 3 reais porque é em quantidade mas para vender assim a unidade 4 reais e agora vamos experimentar né gente que é a melhor parte desse vídeo olha isso nossa é muito bom olha só tá vendo que ele está bem recheado bastante doce de leite a bolachinha é aquela que desmancha na boca sabe é muito bom nossa isso aqui é para mim um dos melhores doces eu sou apaixonada por esse alfajor ele não é gente aquele alfajor argentino né que que é o tradicional mesmo é um alfajor mas é brasileirado bom para vender na rua para vender assim por encomenda mas que fica maravilhoso gente isso aqui eu já vendi tanto de verdade gente isso vende muito então é uma coisa que as pessoas não esquecem gente é desse alfajor pessoas que eu vendia há 10 anos atrás falam desse alfajor ainda porque realmente é uma coisa assim é diferente sabe é muito bom é muito gostoso vende muito e quem come isso não consegue comer um só não consegue comer uma vez só vai querer sempre você vai ganhar cliente vai fazer sucesso então façam esse alfajor e se vocês fizerem me marca lá no instagram canal Dri Ferreira para eu saber o que vocês fizeram porque eu amo quando vocês reproduzem minhas receitinhas quando fazem sucesso quando ajuda vocês então marca lá para eu saber tá bom e se você gostou desse vídeo deixa o joinha não esquece de deixar o like que é muito importante para que o youtube ele saiba que você gosta dos vídeos que você gosta das minhas receitas e continue te recomendando então é isso gente eu vou ficando por aqui com esses lindos maravilhosos alfajor que agora eu vou embalar eles bonitinho vou deixar aí no final do vídeo para vocês um takezinha deles embalados como que fica e vou continuar comendo esse daqui porque fica muito bom gente sucesso para vocês aí vendam muito essa receita um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau